Não é a mesma, tá ligado? O que você acha é fofinho, meu? É o que, irmão? Tu acha que tu é fofinho? Se eu sou fofinho? Aham. O que é um cara fofo? É um soca fofo? Se for, sou eu, viado. Não, caralho. Tu acha que tu é fofo assim, se eu for... Ai, que cara fofinho esse bagulho. Ah, sou eu, irmão? Eu sou fofo. Caralho, viado. Os caras acabam de paraquesar agora, boca. Matei um. Ah, menina, entrou na minha mira, viado. Eu não atirei nela nunca. Tá, porra, velho. Eu não botar tudo. Eu dei lata, boca. Deu porra, meu. Lata em todos. Oh, cresceu espinha na minha cara, velho. A minha boca cresceu também, filho. Ixi. Ixi, viado, nós tava fazendo alguma coisa, viado. Cresceu na minha cara, o André do Burma, velho. Vermelho, velho. Triple kill. Parecendo o que, cria? Uma maçã. Uma maçã é foda, viu? Caramba, tá a moezinha. O cara para pôr minha aqui, eu acho. Ah, não. Ela subindo lá. Vou matar ela. Biscoita, coitada. Biscoita. A gente vai para Paris ainda não, esse mês? Aham. Dia 8. Voltando do Hudson. Esse mês foi o mês que mais nós se encontrou. Ah, porra é, irmão. Não vai falar para a minha mãe lá? Porra, não dá, né? Vai ser o quê? Dia 9? Dia 7, cara. Não, mas dia 7 nós vamos estar no Hudson. Será que nós já voltamos? Não, não. Já voltou. Na volta do Hudson é esse mesmo dia 7, cara. Acho que ia ficar muito corrido, né? Aí na Melmaia vai. Porque, tipo, quem não vai votar do Hudson dia 7? Vai ser o hype, Boruto, tá lá na festinha da Melmaia. Ia mesmo. Oi, o Bocadas não serve para namorar. E o Nobru não serve para namorar. O Mano Jongas, ele tomou, foi ganhar. Brincadeiras. Mano Jongas, um beijo para você, irmão. Brincadeira nada do quê, Boca? O Gaia da peste já chega e foi morar nos Estados Unidos. Cara, ele foi embora mesmo, né, viado? O bichão é doido. E não tem mais vontade não do que ele disse, rapaz. Comprou só de ida, Nobru. Comprou só de ida. Não, eu falei para ele, eu chamei ele para Paris, cara. Ele não quis ir não, ele falou, viado, vou ficar aqui até... Eu falei, menino. O bichão ficou doido, velho. Abre espaço. Não achei que eu não estou tendo visto. Você tem um visto? É. Óbvio. Não, não achei que eu não ia falar para lá, para fora. Aqui a Melmaia. Olha, abre espaço, sai para frente, deixa os caras passar. É o Boca. É o Neymar. O Nobru e o Paquetá com a camisa da seleção. Nós não podem se apegar. A tropa vai se envolver e vai te botar para ralar. Oi, o Nobru. Ninguém quer te namorar. O Mano Boca. Ninguém quer te namorar. Ai, ai, valeu família. Quase 22 casão na live aí. Vamos que vamos, tropa. 10 horas tem campeonato, hein. Daqui uma horinha, filho. Vamos que vamos. Boca. Acabou essa partida aqui, você tem que ir para o teu curso, cara. Você já está atrasado já, filho. Não era Lavioura? O que de quem? 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 O Nobru, ninguém quer me botar. O CPN dia 26, filho. Esquece. Mas vai ser online essa daqui. É mesmo, Nobru? Aham. Já separei um dia você e Racha como convidado online. Esquece, meu. É mesmo, cuzão? Ainda, cachorro. Você é meu fechamento, caralho. Carro-chefe. Fica aqui, Nobru. Fica aqui, seu puto. Tu está sozinho, filho. Se vira. Seu puto, só vou botar porque o seu nome é Lavi. O barão vai te pegar, o barão vai te pegar. Arruma sua cama que hoje não vai bagunçar. Ai, aca trovão! Caralho, tiktok, boy. Mano, você vai te desinstalar o tiktok depois dessa bala que tu tomou, cria. Esse bagulho não consegue entrar no barracão, parceiro. Não quer entrar no cabaré de cria. Tem cabaré essa noite. Ui. Ai. Caralho. Os caras estão botando para foder aqui, hein, Boco. Ah, o cara, mano, o cara está... O cara está, mano, de AC80 bugando o mira, viado. Olha o cara em cima da ponte aí, Boco. Estão na sua frente. Não, vai se foder, viado. Ai, você entregou. Salvei para cá para entregar a paçoca, viado. Porra, tu não passou a cá. Eu vi o governo para cá. Não se rodou, tá? Não se rodou. Vamos no seu parceiro lá de cima, lá. Fera da AC80. Botar a cara também para ele ver. Ali, God. Dá um peito de AC80 ali. Caralho, viado. Só peito, irmão. Que porra é essa? O cara quase arranca a mão colete duas vezes seguidas, fio. Não, dá uma luteada aqui, né? Porque está embaçado, troca. A fera ali está com o peito máximo do game. É, seu ramelão. Você é ramelão, rapá. Chora não. Chora não, bebê. Olha o cara atrás do caixote. Eu vou finalizar esse cara. E salvar meu mano, Boca. Caralho. Ai, ai, ai. Está doendo, está doendo, está doendo, Boca. Oxe, calma que eu vou botar aqui um pouquinho. Rampage. Agora pronto. Lá. Lê. Cadê, Boca? Pede o likezão aí, cria. Rapaziadinha. Quer bater com esse Cadillac, meu irmão? Ah, pai. Tem que bater aqueles 25K, tá ligado? Minha rapaziadinha. Vamos bater 25K de like no 20. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Rapaziadinha, depois dessa contoria toda, não bater 25K de like, vocês estão de brincadeira, rapaziada. Vamos deixar 25Kzão de like, aí é nóis. Não dá pra contar só até três, não, Boca? Tinha que ser vinte mesmo, Guiado? Não, até dez. Até vinte. Meu amigo. Vou comprar você aqui, seu puto. Vou comprar você cara, hein, Guiado. Vou te dar essa moral, hein. Blau, vem. Oi, o Nobru. Não serve pra namorar. O Mano Boca não serve pra namorar. Valeu, Tropinha. Vinte e três casais na live. Tamo junto, hein, ó. Bocadas pediu aquele like, fortalece, hein. Vamos bater os 25K de like aí. Quem tá assistindo no celular, tá com a telinha deitada. Só virar a telinha em pé. Entra no celular do papai e da mamãe. Deixa aquele like. A gente fala bastante de like, hein, mano. Tomei um tiro da direita, né, Tropa? Ai. Mano, eu vou te dar de AK essa, hein. Tô com a AK do trovão aqui, Tropa. A AK do trovão, botando pra época. Ai, tem um carinha colado. Mintoshi! O cara matou só dando peito, Boca. E agora? Você tá em trocação? Ah, não morre não, ya. Aí. Ah, botar aqui, ya. Tá com a mira, né, cachorro? Boa. Moedas. Cara, não tinha nada, não tinha nem colhido. Tem cara carregando o drop, viado. Tem que matar esse cara. Esse cara vai tá full, viado. Na sua direita. Aí, ó. Ó lá, o cara tá de costas, ó. Eu vou te deixar fugir, é? Irmão, aí vai ser difícil tu matar ele, hein. Tá bom, então me dá conta se eu matei esse cara. Porra, te dou boga, Boca. Me dá 500 contos se eu matei ele. Não, te dou boga. O boga tá valendo 500 contos, viado. Me dá 500 contos se eu matei na katana. Que isso, mãozão? Ó o outro lá parado lá, Boca. Na esquerda, Boca. Lá no murão, atirando nele. Ó lá, ele tá tomando de outros caras já, ó. Ó o carinha já morreu, já, Boca. Já é outro cara que tá lá, ó. Tem um na represa, tá vendo? Ó o carinha já morreu, tá vendo? Ó o carinha já morreu. Oi, o Bocadas, tem um cara do seu lado. Ó, não sei lá, não é pra esse cara, não, né. E ele tem a moeda, tá? Cuidado que tem cara na direita. Sentido faz. Matar esse cara, meu. Matar esse cara aqui, esse cara que tá com a porra, né. Boa, contou, contou, contou o capa. Manda um beijo pra minha mulher aí. Boa. Finalizadinha nele. Caralho, 200 moedas, que cara, mano. Vai, os caras tá descendo de faca, Boca. Aí, na cispira aí, ó. Ó, pegou o carro e os caralho. É carro velho, é carro d'água lá. O que que sua mãe falou aí? Fala de inglês. Ela falou o quê? De 300? Ela falou a hora. 300 horas? Ó o cara parando a pedra. Tem outro descendo no meio do aberto. E tem um parando a pedra, a sua esquerda. Tô com o muro já. Togou só o kill. Tem outro descendo. Tem um cara te mirando, tem um cara te mirando, tem um cara te mirando. Ai, meu Deus do céu. Como tu viu isso tudo, viado? Ué, nossa, até dá pra ver tudo, né? Cadê? Você tem que mandar um tchau em inglês, cara. Se você vai pra aula de inglês, oxi. Bye, bye, my brother. Tá ligado, good night, bebê. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Eu publico muitos. Videos. Todos os dias há aqui no canal com as melhores novidades e clipadas históricas, então ative o sininho e segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos antes de 2024. Conto com a sua ajuda. Conto com a sua ajuda.